Fala galera, começando mais um vídeo do Rodela pra vocês, diretamente do Japão E a parada é o seguinte, o vídeo de hoje, eu saí da cidade de Nagoya, onde eu moro E estou indo pra cidade de Randa, fica mais ou menos aí uns 27km de casa Para encontrar um amigo meu, Marlon, né, pra quem é mais antigo aí no canal Lembra do Marlon, que tinha um carro preto, sedanzão rebaixado, um Mark X Faz tempo que ele não aparece aqui no canal, né, devido a correria do dia a dia A gente não tá se encontrando, mas hoje eu liguei pra ele, ontem na verdade Aí eu falo, mano, vamos trocar ideia aí de novo, faz tempo que ele não se encontra, né Vamos botar o papo em dia, estou indo na casa dele Chegando lá, a gente grava lá, né, trocando as ideias E é isso, o vídeo de hoje é esse, né, um daily vlogzão aí, top pra vocês Assistam aí até o final, e é isso, bora! Rapaz do céu, essa ponte aqui é a famosa ponte de Randa Quem mora aqui nesta região, né, sabe de qual ponte estou falando É um ponto de referência, na verdade, né, quando você fala de Randa, você fala Ah, você mora onde? Moro perto da ponte de Randa Então, tipo, que é meio um ponto de referência, né Top demais, da hora E é isso, agora já estamos chegando na casa do meu camarada Falta mais aí uns 15 quilômetros, mais ou menos, só E aí já era Bora lá trocar as ideias Bom, galera, acabei de chegar aqui na casa do Marlon, olha o bichão aqui E aí, Marlon, beleza, velho? A galera tava com saudade do C, mano Mas tava tretado? É, disse, nós brigou aí, saímos no soco Tô louco, rapaz, não é, não, tô mole Não é, velho, a vida aqui no Japão é corrida E cada um mora num lugar longe Dá uns 30, né, daqui na minha casa? Rapaz, dá uns 40 minutos É, uns 20 por quilômetros Acho que é, né E aí, né, não se tromba, é difícil, né, a correria Aí agora nós se trombou Agora deu certo, né Trombamos, e é o seguinte E aquele Mark X mais rebaixado do Japão, você tá com ele ainda ou não? Tá ali parado Vamos lá ver então, aí Peneu furado É, pneu furado? Rapaz do céu É impressão minha ou você rebaixou mais? Hã? Nossa, é bom É que você vive mexendo também, né, velho? Você vive mexendo no carro aí Cada vez que eu vejo, parece que tá mais rebaixado Os caras aí que vão falar que tá na ar Eu só troquei a roda Os caras aí rebaixados assim, vão achar que tá na ar É fixa? É, fixa Já cortou É, suspensão de rosca Aí furou esse pneu aí Rapaz do céu Como é que anda Não, como é que anda assim, velho? Tem que ter disposição, hein? Ó isso aqui Esse dia furou o tanque Ah, eu vi lá Eu vi, eu vi Mas já coloquei outro, chapei tudo Você mesmo trocou e fez o esquema tudinho Agora tá com chapa tudo Agora não pode andar tranquilo Ah, não estoura mais o tanque Uma rápida Rapaz Tem que ter disposição, hein, velho Aí, ó Já tá no pente O quê? Ah, pneu novo? Aí sim, moleque Aí vai ficar top Vai ficar na frente Mas nessa cambagem que tá aí Come um pneu do caramba Cinco meses Cinco meses Cinco meses dura? Também eu uso muito caro Tem disposição, hein, galera Pra andar assim É que as voas do Japão também facilitam a vida do cara, né, Marlon? Não tem lombada, né Aí, ó Você tem que dar doendo aqui, mas Rapaz do céu Você é doido É Mas é da hora, hein, mano Caramba Top, hein Olha, lambendo É, agora tô fazendo alinhamento, hein Precisa dar um toque aí Alinhamento aí, ó Verdade Passa seu contato Vai lá no Instagram É que é mais fácil É no Instagram Vou deixar o seu Instagram na tela aqui Quem quiser fazer alinhamento Sim, senhor Você tá fazendo É, que eu tive umas aulas com o cabelo lá, né, velho Aí o cabelo me ensinou Aí eu agora tô fazendo Comprei os equipamentos, né Ah, eu gosto, velho Você gosta de mexer com carro, né, velho Não tem, velho Então tá aí, galera Você tá aqui pra você fazer um alinhamento Manda pro Marlon Ah, esqueci de falar também O Marlon também tá com um canal no YouTube, galera Ele e o filho dele, Murilo É Quantos inscritos você tá lá agora? Tá com 300 e pouco Você que indicou Galera, vamos fazer o Marlon chegar a mil inscritos lá no canal Vamos fazer pelo menos pra monetizar, né, não? Tem que ser mais de mil, né É, que na verdade quem aparece mais é o Murilo, né Que a gente sai empinando aí Sai dando rolê nas ruas É, o seu filho, né, o Murilo Eu não apareço muito, não Quem aparece mais é ele Então, vamos dar uma força aí pro canal do Marlon e do Murilo, galera Vamos tentar bater mil inscritos lá no canal dele Qual a limpeza lá O Marlon é firmeza demais, velho Conhece nós aí faz uns 5, 6 anos já que não conhece É, velho E bora lá Se inscrever no canal do Marlon É, do Murilo, né O link vai tá na descrição aí, galera Demorou e agora, Marlon? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vai... Agora nós vamos dar um rolê, né Nós vamos mostrar o outro carro seu Eles também tem esse aquo aqui, né Que esse aqui já é um híbrido E é aqui que ele leva as bicicletas, galera Ó, a galera que entende de bicicleta vai saber Que aqui só tem bicicleta top, né Eu vi um vídeo no YouTube Acabou de chegar essa marca no Brasil A GT? É, a GT Tá pra vender lá Essas bicicletas aqui no Japão Quanto você pagou cada uma? 58 58 mil, hein Cada bicicleta dessa aqui, galera É Não é barato não, tio É, não é barato Mas é top, né Não compensa, não Compensa pra empinar, né Empina bom, né Ixi Moleque regaça Moleque, ó, Murilo, tá bom já Eu vi, tá vendo os videozinhos dele Tá empinando pra caramba, velho 10 anos de idade e tá regaçando Tá empinando, né, mano Dá a hora mesmo E você também? E você também dá uns grauzinhos, ó Tem que incentivar, né Tem que incentivar Ou é da hora que o freio é disco, né, mano Podia ser a melhor com freio a óleo, né Ah, tem a freio a óleo, né Melhor Mas é bem mais caro Ah, é? Certo Esse óleo aí já dá uma diferença Vai tá bom, velho Se botar óleo de cozinha ali Não funciona, não Misericórdia, né É, velho Você é figura, velho Só o óleo já dá uma diferença No valor, né Ah, no valor, né Uns 15 conto, mais cara Cara, eu vi Tava 80 mil ienes Caraca, velho Aí eu preferi pegar essa É, 30 pau mais Não, uns 20 e pouco mais caro Só que muda mais outras coisas Ah, não é só o freio, né Dessa daí Tem uma modelo acima, né Mas tá aí as bicicletas top No próximo vídeo, galera Você vai tirar elas lá Pra dar uma rola? Nós vamos agora num Num braço do mar que tem por aí, né Que pode fazer barulho e tal Isso, isso Nós vamos lá fazer outros vídeos lá Mas é isso aí, galera Esse aqui foi o videozinho Reencontrando o nosso amigo Marlo Esse vídeo aí da outra história É outra história É outro vídeo Não vai lá, não sei onde que vai lá Entendeu? Mas é isso Vou mostrando um caminho pra vocês Aí chega lá Nós encerra esse aqui E começa outro Porque aqui é assim Tem que fazer vários vídeos Entendeu? Porque no YouTube YouTube é alucinado Igual o Rodela Que faz um vídeo por dia Não é fácil O que você acha? É fácil? Quanto tempo você tá fazendo vídeo aí? Faz acho que um Dois meses Dois meses A galera pensa que é fácil fazer vídeo O que você acha? Eu solto um por semana, hein Já faz umas três semanas Que eu não gravo Não é fácil, né Marlo? Você acha que é só pegar a câmera Você é gravando Eu acho que não é O que você acha do Rodela Tá sortando por dia? Nossa senhora Tem que ter conteúdo Tem que ter cabeça Não é fácil não Minha cabeça não para, velho Nossa Mas que nem grava assim Só por gravar Já é difícil Imagina você que grava assim Tipo, tem que fazer Para colocar lá Fica doido, né mano? Todo dia, né? Não é fácil não, velho É, mas tamo aí Mas bora lá Marlo Então lá para a beira do lago Do rio Sei lá o que é Braço do mar Bora lá Bora lá E nós vamos Mostrando para vocês aí, galera Já tamo indo ali, galera Ó Bicicletona atrás do carro Fica da hora, hein? Aqui é bem interiorzão, galera Ó Barracão ali Umas maquininhas lá dentro Plantação de arroz Deve ser milho E é da hora, hein? Uma pradona aí, ó Só que a saída é do modelo novo Top também Ó Ratiroco Da hora, hein? Top Coisa difícil de ver aqui no Japão, galera Trator andando na rua Dá um ligo Tiozinho vai que vai, ó Ó Olha lá Mas que aqui nós tamo no interior, né? Tá chegando, Murilo? Lá onde que é? Eu sou onde é você, né? Que das horas, velho É aqui É aqui mesmo? Acho que é aqui, né? Acho que é aqui mesmo Chegamos aqui na beira do rio Vocês podem ver aí, ó Na verdade é um braço do mar, né? É, né? E agora o Marlon vai tirar as bicicletas daí Pra nós ver o jeito que é Essas bicicletas Acho que o pessoal anda em jet ski O pio aqui, tá? Ah, é? É Da hora, né, velho? Quem sabe um dia nós não lançamos um jet ski também Sobrinho do Zé Ruela É Ô Marlon, até a roça do Japão é bonito, né, velho? Se eu olhar daqui de cima, ó É que eu moro de onde que eu moro aqui É só plantação, ó Milho Milho Só sei ver o milho É, eu não sei o que é, não Nossa, velho É tudo Aquele aspressor lá, tá ligado? É aquele negócio que você fica rodando lá pra molhar Ah Molhar o negócio lá Sim, sim Quando eu morei no sítio Sete, cês Sabe que eu morei no sítio sete meses, né? Aham Quando eu morei no sítio Meu pai plantava cebola, velho E aí tinha que ajudar ele a puxar Porque tem que ficar mudando de posição, tá ligado? Rapaz Eu moro no sítio aqui, galera Aqui eu não tô rodando a morar na cidade, não A gente não Mas cada um mora em um lugar, né? Ah, eu prefiro É mais cegado, né, Marlon? Na verdade é que é costume, né? Porque desde quando eu cheguei Eu cheguei em Nagoya Então eu nunca morei em outro lugar, entendeu? Faz 12 anos que eu moro aqui Então, acostumou no lugar que chegou, né, velho? E ficou E é isso aí Tá ligado? A gente também até a hora do mapa Aí, ó Agora já tá empinando pra nós ver se você manja Desce lá Já tá lá embaixo a molecada lá Pô, pena que essa câmera aqui não dá zoom, galera Senão eu ia puxar o tratorzinho lá pra você ver Na verdade ela dá zoom, essa narquinha aqui Mas não sei, não dá, não dá GoPro não dá zoom muito, não Mas é isso Vamos envolver aqui com as bicicletas O carro, tá vindo o carro Agora dá pra mostrar melhor a bicicletona GT top Qual que é a sua? A minha é essa daqui, a zoom Ah, a do Murilo é a outra É, que na verdade era dele Mas ficou que ficou grande Ah, qual que é a diferença? Parece que é igual? Muda Esse aqui é o quadro dela Ah, é o tamanho É o tamanho, né? M, S O carro aqui é mais rebaixado, né? Entendi Da hora, hein, velho Vamos ver Mano, levinha, né, velho É, de alumínio Caraca, mano Top, hein, Marlon Ah, é chique, hein, cara Da hora Não me arrependo não, hein Não, né? Bom, galera Mas o vídeo de hoje é esse aqui mesmo Vamos mostrar agora o filho do Marlon Mandando as manobras Vai, Murilo Capricha na empinada Ó, mano Agora volta Vem empinando Vamos ver Você tem o dom Vai, manda aí o grauzeira Ó Aí sim Ó Ah, moleque Top demais Beleza, galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Valeu, Marlon Aí, ó É nóis Tamo junto Não se esqueça de se inscrever no canal do Marlon também O link tá na descrição Dá essa força pra nós aí, né? E é isso É nóis E agora nós vamos fazer outros vídeos aí pra vocês Vai acompanhando o canal aí meu e do Marlon lá Demorou? Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto e falou